Fala aí, bateras! Beleza pura? Josivaldo Santos de Brasília. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês e ensinar um dos grupos aqui que eu mais utilizo quando eu vou tocar as músicas da Arpa Cristã. Muita gente pediu e chegou a hora. Mas antes de mais nada, vai deixando o like aí. E se você não tá inscrito, se inscreve no canal, não perde essa oportunidade não, hein? Pro vídeo não ficar grande, galera, vou falar de um grupo aqui e depois também falar dos detalhes. Olha só, vamos tocar isso aqui, ó. Bom, então quando se trata de groove, se trata de pivô, eu sempre dou a dica, né? Não é, ó, galera, não evite o máximo de deixar o seu pé lá na frente, tá vendo aí? Eu sei que o ângulo não é um dos melhores, mas, ó, tem bateras que muitas das vezes vai utilizar o bumbum. O pé dele tá lá na frente aqui, ó. E aí, claro, vai sair som, você vai até reproduzir som, ó. Agora, mais som com qualidade, definição e velocidade, você vai encontrar se você trouxer o seu pé aqui, ó. Deixar mais ou menos nessa região aqui, ó. Meu pedal ia amarra todo pedal que você tem, geralmente tem uma marca. Deixa a ponta do seu pé abaixo da logomarca do pedal aí, tá bom? E aí você vai ter esse timbre aqui, ó. E aí você vai ter esse timbre aqui, ó. Então, bora pros detalhes, galera. No meu pivô aqui, eu tô utilizando a primeira nota mais baixa e a segunda mais acentuada, né? Então você vai ter aí dois toques, sendo que o segundo mais forte que o primeiro. E aí, ó, a base é essa aqui, ó. E aí, ó, a base é essa aqui. E aí, ó. E aí, ó, a base é essa aqui. Se inscreva no canal. E aí na medida que você está desenvolvendo, talvez você está começando agora, você vai desenvolvendo com a prática, talvez nem vai conseguir fazer o segundo boom mais forte de início, deve sair os dois com a mesma velocidade, mas não se preocupa. Com a repetição, você vai conseguir dominar e aí vai conseguir se concentrar para deixar essa segunda nota mais forte. Esse aí é um dos grupos que eu utilizo, tá? No decorrer dos vídeos vou estar sempre também mostrando outros grupos que eu utilizo, vocês que pediram aí, músicas que eu utilizo na Arpa Cristão, vou estar mostrando para vocês. Espero que tenham gostado, tá galera, dessa dica rápida aí. E não deixe mais uma vez de se inscrever no canal, deixar seu comentário e seu like aí, beleza? Forte abraço, que Deus abençoe, valeu! Forte abraço, que Deus abençoe, valeu!